Olá gente, aqui é o Cigano Iago Durão, bruxo, o mago, o feiticeiro. Nós estaremos agora ensinando mais um feitiço pra você, tá? Um feitiço firme, forte e implacável, aonde você vai trazer a sua pessoa amada rapidamente pra você. E como é que você vai fazer isso, tá? É simples, fácil e rápido. É na força, no poder do Exur. Do Exur, Manguinhos, da Caatinga, da Paraíba. Pai bruxo, mago, o feiticeiro, mas não conheço. Manguinhos era um criador de gados. E no período de muitos anos, na luta entre as guerras para ter a Paraíba nas mãos dos espanhóis, Manguinhos lutou até a morte, mas se apaixonou por uma mulher, aonde ele tinha uma criação muito grande de bois, bovinos. E fez esse feitiço e ficou guardado. E esses papéis estão ao meu poder. Então eu quero passar pra você o conhecimento desse Exur. Manguinhos, da Caatinga, da Paraíba, para que você possa aprender e que você possa ter seus resultados. Gente, o que é que é preciso? Um prato de qualquer cor. Eu coloquei preto porque eu sou luciferiano. Eu preciso do Mocotó do boi. Porque foi com esses ingredientes. O Manguinhos, o Exu Manguinhos, ele matou o boi. Vendeu a carne pra se alimentar, pra pagar suas dívidas. Mas ele não esqueceu de guardar o Mocotó. Então ele pegou o Mocotó do boi. E iniciou a magia. Ele era um curandeiro naquela época. Onde estava nas lutas. Fez muitos feitiços para os espanhóis e alguns holandeses também, enfim, saírem do local da Paraíba. Onde eles queriam tomar. Ele se apaixonou por uma mulher de fora. Uma espanhola. E ele conquistou. Fazendo esse feitiço. Era um amor proibido. Proibido, perdão. E o que é que ele fez? Ele pegou um pedaço de rascunho, colocou o nome dele e o nome dela. Nós vamos usar um papel sem pauta. Ou um papel ofício. Ele colocou o nome dele. Em um rascunho lá. E o nome dela. Ele não dobrou nem sete vezes. Não fez esse tipo de situação. Ele simplesmente virou o papel e colocou no meio do Mocotó. Naquele local existia engenhos. Ele pegou o melaço do engenho e mentalizou na espanhola e colocou em cima, em cima do Mocotó. Em cima do Mocotó. Adoçando pra que ela venha pra ele debaixo dos seus pés. O Mocotó representa as pernas. Venha de quatro. Até porque o boi tem quatro patas. Ele foi na mata, pegou o Dendê, fez o óleo e colocou em cima. Nós já temos o Dendê já feito. Colocamos o Dendê em cima. Exu Manguinhos era muito terrível. Mas era necessário fazer o pagamento. Então o Exu Manguinhos pediu pra o Exu Marabor. Então ele pagou a Marabor o trabalho. Então esse trabalho não é pra Marabor, é pro Exu Manguinhos. Ele pagou sete moedas daquela época. Nós vamos pagar sete reais. Dois. Esse dinheiro não é seu, mas... Quatro. Quatro. Seis e um real. Ele pagou sete moedas. Como fosse sete reais, como fosse setenta reais, como fosse setecentos reais. Pra ter essa mulher. Ao finalizar, ele precisou de uma ceira. Uma vela. E ele teve. Não existia cores naquela época de vela preta. Ele pediu a Marabor. Marabor é uma entidade antiga. Só que Marabor não tinha o nome de Marabor. Depois eu vou explicar pra você como era o nome de Marabor antes. Colocou aqui, ó. Assentou a vela. Feito isso, nessa sentagem, ele pediu pra que ela venha rastejando debaixo dos seus pés. E disse, olha Marabor. Eu sou Manguinhos. E eu preciso dessa mulher. E a mulher voltou. Esse feitiço, gente, serve pra qualquer tipo de relacionamento. Pra qualquer tipo de amor. Seja hétero, seja homossexual. Pra finalizar, ele usou um perfume. Minha, 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 minha Ked. Abra esse perfume. Ele usou um perfume que ele usava naquela época. Eu, como tenho perfume da cigana, vou derramar. Se você não tiver o perfume da cigana, gente, não tenha medo. Pode derramar o seu melhor perfume. Aqui já é um feitiço, porque eu vou colocar o nome verdadeiro da pessoa. Aqui eu só coloquei o papel simples. Feito isso, você vai colocar no seu quintal. A vela vai assentar. São 24 horas. Esse material tem que estar no quintal ou na área de serviço. Terminou? Terminou, você vai juntar prato, resto de vela, mocotó, tudo. E vai enterrar em qualquer lugar seguro. Você pode ir com alguém, pode ir com sua irmã, pode ir com sua amiga, sua vizinha. Não importa. O importante é enterrar esse trabalho. Faça na magia de Exu Manguinho, da Caatinga. Por que Caatinga? Porque Caatinga é sertão. Foi lá que tudo começou. E esse Exu, ele é da Paraíba. É porreta. Igual ao cigano, Iago Durand e Lúcifer. Se gostou, deixe o seu like. Aperte o sininho. Compartilhe para a sua pessoa que você quer que seja feliz. Com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, Facebook, enfim. Faz esse feitiço. E esse dinheiro, quando você enterrar, enterra tudo junto, viu? Tudo junto. Fica por 24 horas na sua casa. Depois você pega tudo e enterra em qualquer lugar. E preferência, não enterre em cruza. Enterre em mata. Ok? Um beijo de luz. Do cigano Iago Durand. Muito obrigado pela criabilidade. Faça isso. E olha, a tua vida vai mudar. Namastê, opachá. Eita. 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 Eita.